Música 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 Tô me arrependo inteiro Ai que importou Oi Tudo bem Você é o principado daqui Você tá nervoso que a gente tá aqui Sim Você que cuida desse lugar Você que cuida desse lugar Você tá aí ainda Tá comigo Olha Você tá preso nesse lugar Sim Da equipe Anjos da Escuridão Nós estamos aqui a mais uma Investigação paranormal Pra vocês Eu sou taróloga, astróloga Se vocês precisarem de algum direcionamento Pra vida de vocês em qualquer setor Financeiro, afetivo, profissional Espiritual, saúde Contem comigo Deixem a mensagem aqui pra mim Se vocês souberem de alguma casa Com ruídos Ou com energias Espíritos Barulhos Ou alguém que ouça barulhos Veja vultos Entre em contato Se precisarem de ajuda pra algo também Alguma orientação Falem comigo, ok? Nós iremos até a vocês E divulgaremos Apenas se vocês permitirem Então, nós estamos num lugar Aqui na frente de um bar Antigo E na frente tem um canavial Uma estrada de terra E fizemos contato Com uma pessoa Que faleceu aqui E que está presa Nesse lugar Porque queira Porque quer Entendeu? Alguém que está se tornando Como um principado Nesse lugar Ele foi com a luz Do K2 Até o vermelho Várias vezes Ele ficou chateado Com a nossa presença Aqui, irritado Mas depois permitiu E se acalmou Ok? Vamos filmar um pouco aqui Pra nós Já coloquei pra vocês Antes Dessa filmagem Até no começo do vídeo Porque Nós estávamos indo embora Até E o Espírito fez contato Através do K2 Então O Espírito está aqui ainda O senhor que faleceu Aqui perto Que agora Toma conta do lugar Ainda está aqui Se estiver Toca de novo Pra mim Nessa luzinha Por favor Olha Vocês veem o lugar Árvores Elementares Da natureza A gente pode dar Um andado aqui Por perto Pra mostrar Para as pessoas Se tiver alguém aqui Faça um contato Comigo Por favor Nós estamos Pedindo licença Pra entrar nesse lugar E emissão de paz Uma estrada de terra Canavial E aqui na frente Até Tem um posto Um posto onde os caminhoneiros Vêm Passarem as noites Deve ter muita energia Aqui impregnada No local A água está linda Gente Lua cheia Lua cheia Está linda Maravilhosa Oi Tem alguém aqui? Se tiver alguém aqui Faz um barulho Me mostra aqui Me mostra aqui No K2 Por favor Aceita Essa luzinha Nós não queremos fazer propaganda Pessoal Sem patrocínio Serra A gente fez o contato aqui Com o Espírito Vamos ver Se está aqui ainda O senhor está aqui ainda? Um senhor que faleceu aqui Que fez contato através do K2 Faleceu nesse local Próximo a esse local Na verdade E hoje é como um principado daqui Alguém que cuida do local Que não quer ir para os portais de luz Quer ficar aqui Diz que o lugar dele é aqui Você está aqui ainda, amigo? Para nós mostrar para as pessoas Para nós mostrar para as pessoas O paranormal existe Você está aqui Nós podemos ir embora Olá Já foi embora, amigo? Nós vamos então Dar umas voltas Fazer mais uns vídeos Ah, ele está aqui ainda Piscou Pegou? Amigo Mexe aqui para mim Por favor Para mostrar que você está aqui ainda Posso ir embora? Você precisa de alguma coisa? Posso ir embora? Você vai ficar bem? Fique em paz, meu irmão Fique em paz Nós pedimos licença Para sair também Como pedimos para entrar Boa noite para você Viu, meu irmão? Boa noite para todos vocês Paz e luz Larissa Ortegas para vocês Taróloga Se vocês precisarem de orientações Estamos aqui para vocês Eu faço consulta via WhatsApp Tá? Skype O que vocês preferirem Estou com vocês Mente firme, ok? Apenas deixe entrar na sua vida O que você permita Não que as forças do universo Ou energias Possam usar vocês E sim, fé Sobretudo Vamos vencer essa batalha Que estamos enfrentando aqui também Com muita fé E nós já passamos por situações Muito ruins Também E superamos Estou sempre com vocês Sua amiga Galerinha do bem Um beijo para vocês Ótima noite Ótimo descanso Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus